Oi, minha gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Estou iniciando mais um vídeo aqui pra vocês, já no horário da tarde, agora aqui do sábado, tá certo? Minha gente, já estou pronta pra sair de casa, duvido vocês adivinharam quando é que eu vou. Pelo título do vídeo vocês já vão saber, mas já tô gravando antes, tá certo? Então, já deixa seu gostei, já se inscreve no canal, muito obrigada a cada um de vocês que clicar no vídeo pra assistir, que assistiram os demais passados, tá certo? Muito obrigada mesmo. Minha gente, a gente tá indo agora, são por volta de 13h40 da tarde, tá indo agora pra Garinhões. Por quê? Porque hoje a gente vai lá pra Garinhões, que vai ter, tá tendo o Festival Viva Jesus, lá em Garinhões, na Praça Semestre Dominguinhos, no mesmo local onde foi o Festival Viva Dominguinhos, tá tendo agora. Então, hoje vai ter uma atração muito legal que a gente quer ir, e é também o único dia que encaixa pra gente ir, que é no sábado, porque amanhã pode ficar de boa, que é domingo. Então, vai dar pra gente ir hoje, que é Padre Fábio de Menno, minha gente, justo hoje, no sábado, e a gente vai lá pro show dele. Tô muito, muito, muito ansiosa, tá certo? A gente vai lá primeiro pra casa de Cassie Alexandre, como vocês já sabem que a gente já virou hóspede lá, faz tempo. A gente vai pra lá também matar a saudade deles, tá certo? E a noite a gente vai pra o show. Então, o que der pra mim filmar pra vocês, eu vou filmar, tá certo? Já ajeitei minha roupa aqui, já tá tudo prontinho pra gente descer agora pra Garinhões, tá certo? Então, chegando lá, eu mostro mais um pouquinho pra vocês da nossa noite, nossa tarde, tá bem? E o que der, vocês sabem que eu filmar aí pra vocês, né? Então, bora-se, bora com a gente, pra mais um vídeo aqui no canal. Então, eu acho que agora o verão pegou, viu? Tenho certeza, eu vou dizer, porque é o solzão que tá fazendo, né? O Natal, e se preparando, ó. E é isso aí, já botamos a bolsada no nosso pauzinho. Olha, minha gente, eu passei a base aqui agora. Estou me maquiando. Já chegamos aqui em Garinhões, vê só, deixa eu girar aqui um pouquinho pra vocês, tá certo? Olha só quem, eita, quem tá ali, eita, peraí. Quem tá ali, ó, é, já tão ali assistindo esse joguinho ali de videogame. Eu estou aqui na sala, aqui, ó, me maquiando, tá certo? Pra gente descer lá pra o show. Olha, o que que você me deu pra me maquiar? Tô aqui me maquiando, minha gente. Se vocês escutarem dubragem no final, é de Leonardo aprendendo a jogar videogame, tá certo? Aqui, pô, acelera aqui, rapaz. Se maqui tá aí não. Não, pô, é isso aqui, pô. É isso aqui, né? É, é, é. Tá ré, pô, tá ré. Tá ré, pô, tá aqui, ó. Deixa eu jogar um pouquinho? Tá, hein? Tá, eita. Olha, galera, quem começou a jogar, olha? Peraí, vou só pôr na pista, então tem que ser pôr, peraí, como é que freia? Ixi, mal. Pronto. Perigo, perigo, olha. Ele encostando, né? Perigo, perigo. Coitado de Marro ali já. Do lado, vai. Então vai te parar. Olha, Marro já. Parou. Ah, acelera. Bora, acelera. Bota ré, o carro tá em segundo, olha lá, o segundo. É onde é o ré, Alexandre? O ré, é no X. Aqui. Aqui no G. É, 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 é. É a primeira aqui, nesse daqui, no B. Tá. Isso. Olha o cara me batendo, hein, bicho. Tu no meio da estrada. Sai, bicho, tá a primeira. Ó, tu no meio, né? Vai lá. Vai agora, mostre que as mulheres são desenroladas no volante. Eu vou bater, meu filho. Caramba, caramba. Isso, ó, velho. Érica tá mais desenrolada do que Leonardo. Vixe Maria. Você já levantou isso, mas levantou. Ei, Leonardo, ué. Olha. Eu acho que perigo constante é tu, vixe. Tá, moleque, ué. Não pisco o olho, não. Tá parecendo uma criança nova. Acelera. Lá vem o Marcolinho. Peraí, que eu vou me concentrar. Tá aí, o vermelho, o X, hein, primeiro. Vocês só tão freando, eu vou tacar, né, não? Falei, não. O X? Não, tá lá, vai para o X, não. É, quando o X. O primeiro, ó, perto do vermelho. Gente, o look de Leonardo, gatinho. Olha como ele tá. Olha só. Peraí, deixa eu ficar pronta aqui e você me mostra tudo. Porque ainda faltam detalhes. Agora vamos jantar. Olha quem tá aqui, o patrão, a patroa. O mini patrão. Com certeza. Olha o look dele, olha. Mostrando a vocês aí o look dele. Olha. E fazendo posto de modelo. Ih, como ele tá. Olha, minha gente. Vocês vão, vamos jantar, né? Olha. Eita. Oxe, tá bem ruimzinho. Carne com macaxeira. Oxe. Também não quer não, minha gente. Carne com macaxeira. Eu não gosto de carne com macaxeira, né, amor? E tem um gozado. Não sei se vocês gostam de um gozado. Tu gosta de carne com macaxeira? Rapaz, eu gosto de tudo. Eu não gosto não, viz. E principalmente de macaxeira com carne. Eu não gosto não, eu amo. Era para tu ter feito, era para tu ter feito com leite. Que com leite ele ama. Não, não. Mas você não comeu macaxeira com leite, não. Não foi? Eu já comeu batata, não. Como assim? Vocês nunca comeram macaxeira com leite? Olha, minha gente. Como é que tá tudo isso? Vocês já comeram? Não, eu vou perguntar aqui ao pessoal. Como é que tá crescendo? Acredito. Olha, minha gente, deixa eu perguntar um negócio a vocês aqui. Vocês já comeram macaxeira com leite? Porque aqui... Ninguém come não, é que só comer ela e vai, não quero falar não. Nós fomos criados comendo macaxeira com leite, vem dizer. E é bom? Uma delícia. Ah, problema com leite. Não, a vóga não. E tu não come macaxeira não? Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não acredito não. Macaxeira com leite é tudo. Bora simbora. Bora simbora jantar, minha gente. Daqui a pouco eu mostro pra um pouquinho a vocês, tá certo? Minha gente, já quero agradecer nesse vídeo também a Dona Margareth e a Seu Júnior pelo presente que eles mandaram pra mim no meu aniversário, tá certo? No vídeo anterior não teve como eu agradecer porque o vídeo já tava finalizado e eu só recebi o presente no dia depois. No dia depois do meu aniversário. Aí não tinha mais como eu agradecer que já tinha finalizado o vídeo na noite anterior do dia 15, né? E a Tia Rival também que mandou, me deu um presente, tá certo? Então deixando aqui nesse vídeo o meu agradecimento, tá certo? Como eu não mostrei, mostrei os pra gente e não falei desses dois, então tô passando nesse vídeo agora pra agradecer, tá certo? Muito, muito obrigada. Que Deus abençoe vocês, tá certo? Um cheiro. Oi minha gente. É, ele caiu, toda boizinha. Eu não ia com esse sapato, minha gente, mas me aconselharam a ir com ele. Toda boizinha. Eu vou chamar que eu ia ali atrás. Eu ia com essa percata aqui. Eu ia com a branca, minha gente. Aí ela mudou. Só que aí ela é de salto e ela não é tão confortável. E a gente vai passar umas horinhas em pé lá, né? É, aí é melhor e confortável, né? Porque ó... Mas tá lindo, mas tá lindo. Mas eu botei aquela saia de cor que vocês irem aí usando no São João. Essa blusinha que ela é manga comprida e esse brasil em branco. Aí o brasil branco era pra combinar com a sandália. E o colarzinho e o pá de brinco. Isso. O colarzinho que já ganhou do aniversário. E... E aqui, minha bolsinha preta. Tá, poxa. Tá aqui, ó. Tá lindo, não tá? Partiu. Maravilhosona. Bora que bora, minha gente. Já eu fiz um pouquinho que der pra vocês, tá certo? Então, bora. Olha, minha gente, do canal Brejo Encantado. É porque eu mandei ele dar tchau numa hora não, muito boa. E é isso aí, bora que bora. Vamos lá conhecer. Brejo Encantado, minha gente. Minha gente, mexe então, Miquinhos. Vê só como tá. Não tem muita gente por enquanto ainda, não. Olha, vê só. Tá um pouco vazio. Eu tô falando bem pertinho do microfone pra dar pra vocês ouvirem. Tá certo? Olha. Ali é onde tá o palco, minha gente. Derrama o teu amor aqui Derrama o teu amor aqui Vai chover sobre nós Água viva Derrama o teu amor aqui Derrama o teu amor aqui Vai chover sobre nós Água viva Amigos pra sempre Amigos pra sempre Os amigos que nasceram pela fé Amigos pra sempre 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 Não se abalheu, ganhado em perder, faz parte Pergunte a cabeça, amigo, a vida não é tão ruim Um dia a gente perde, mas nem sempre o jogo é assim Pra tudo tem um jeito, se não teve jeito ainda não chegou ao fim Mantenha a fé na graça, se a ciência não forar E o que não tem remédio, então imediato está Eu falava você com amor e percebia que existia aí Uma personalidade que precisava ser lapidada A própria condição com que a gente chega ao mundo A gente chega absolutamente individualistas O indivíduo é aquele que por natureza não pode se dividir Não é que ele não quer É porque ele ainda não sabe E a gente só erra na vida quando a gente sabe e não faz Na ignorância não é erro Quando você era individual Quando você não sabia sair das suas necessidades Porque fazia parte do processo normativo de ser gente Uma criança, um recém-nascido Não adianta você dizer a ele Espere que sua mãe está tomando um banho Daqui a pouco ela vem amamentar você Imagina O ser humano naquela fase da vida É incapaz de compreender qualquer regra Tudo que nós enxergamos é uma extensão nossa A gente não sabe amar ninguém Porque a gente não tem maturidade biológica para isso Mas à medida que você foi crescendo A sua mãe olhava para você E disse Opa Esse brinquedinho aí Você vai dividir com o seu irmãozinho Não é só seu E você queria aquilo tudo só para você E de repente ela foi educando A sua personalidade E ela foi ensinando Que tudo aquilo que a gente tem Só tem valor quando a gente aprende a dividir Aí num primeiro momento A primeira lição O primeiro processo educativo Foi dividir o que você tinha Você aprendeu a dividir o que você tinha Tanto é que hoje Claro, alguns mais egoístas que outros Depende muito da maneira como fomos educados Mas se a gente foi bem educado A gente tem uma facilidade nobre Em repartir o que a gente tem Mas aí depois Vem uma lição ainda mais nobre E mais difícil Que é fácil a gente dividir o que a gente tem É mais fácil Mas aí um dia você entendeu Que a vida fica mais bonita Quando você divide Em você O que você tem Mas sobretudo Em você O que você tem 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 De deixar de te amar De deixar de te amar Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Eu amo a sua casa Eu amo a sua casa E acordava tudo E acordava tudo Pão de banho quente Talvez um arranhão Dá pra ver A ingenuidade A ingenuidade O que você tem É que a gente É que a gente quer crescer E quando cresce E quer voltar No início O que você tem 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 Eu faço o que? Eu faço o que? Eu levo a vida assim Tão só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Puxa o nó pra mim Do teu jeito Mas que me alegre O meu de mim A ver Uma rondeira De sangue Eu perguntei A Deus do céu Ai Por que tamanha Judiação Eu perguntei Ei E a Deus do céu Ai Por que tamanha Justiação Eu perguntei Por que Acordo O menos Vo Ya Veio cruREE De plantação Por volta d'água Perdi meu prazo Morreu de sede Meu alasão Por falta d'água, ferro em meu prato, correu de sede em meu lado. Não me pegue a que eu refina, é bonita, é bonita e é bonita. Não me pegue a que eu refina, não me pegue a que eu refina, é bonita e é bonita. Gente, vê só, acabou agora o show, o filme é o que deu aí pra vocês, uma hora da manhã e sete minutos em ponto. Muito bom, muito bom. Tamo aqui, passando, olha. O padre não queria parar de cantar, ele encerrou o show, depois voltou. Voltou com um shotzinho maravilhoso, minha gente. Foi duas horas do show, não foi? Foi. Como ele entrou dez e vinte, é uma hora, gente. Então foi quase duas, né? Quase três, três. Foi uma hora, terminou. Foi bom demais. Porque não foi dez e vinte, aí onze e vinte, doze e vinte, quase três horas, vamos dizer. Quase três horas de show, minha gente, mas foi maravilhoso, maravilhoso mesmo. Então, passando pra finalizar o vídeo, espero que vocês tenham gostado, tá certo, acompanhar um pouquinho aí o que deu pra mim filmar, eu filmei. Minha garganta tá seca, seca aqui, doendo. E tá um frio, minha gente, depois que a gente tá na multidão. Você não tem noção não, quando tá todo mundo juntinho, é bom. Agora quando passa, você não tem noção não. Então é isso, um super cheiro. Mas foi muito bom, muito gostoso, uma noite incrível. Isso mesmo, então é isso, fiquem todos com Deus, um super cheiro e até os próximos vídeos aqui no canal. Tchau, tchau.